Sennheiser, ó Ó o que você tá fazendo com o meu cabelo, Sennheiser Indenização vai vir pesada, viu? Tô careca em dois pontos aqui Justamente onde o seu fone encaixa Eu vou ter que jogar assim, ó Eu vou ter que ficar assim pra não ficar mais careca, entendeu? Agora eu entendo o Wave Agora eu entendo o Wave, por que o Wave joga assim? É porque a Sennheiser tava deixando o Wave careca Mano, eu vou até descontar minha raiva Aqui no csgol.net, né papi? Já avisei que vai dar merda isso Utilizando o meu cupom promocional careca Vamo lá, cupomzinho careca C-A-R-E-C-A 40% de bônus Chama! Chama a porra! Confia! Puta que pariu! Parei! Ah, se fuder, irmão! Ah, parei, 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 parei Puta que pariu! Nossa! Uh, recuperei, velho 4% I agora Uh! Loucura atrás da Blaze, irmão 37 Para! Puta que pariu! É nossa! Ninguém tira! Ufa! Ufa, 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 ufa! Essa daqui ninguém tira de nós, velho Mas a luva é vício, hein? Se der bom, a gente vai na Val e faz o contrato Fé Uh! Chama pra pita! É isso! Tem que respeitar, porra! Tá lá! Tá lá, irmão! É isso! 5 4 3 2 1 Uh! Puta que pariu! Float 0.004 0 0 4 Aprimoramentozinho aqui Hoje a gente já vai chegar pra fazer, né? Doideira, doideira, doideira Vou tentar pegar uma skinzinha de mais ou menos 3 mil points E essa cara é um bitcase hard Eu já tô de olho há um tempo Eu vou tentar fazer vários aprimoramentos com 2% de chance Primeiro Meu amigo, o que que é isso? O primeiro já deu sa... Mano Vamos tentar mais uma em Tridote e Tritri, velho Vai! 2%, 2%, 2% 7.7 Nunca falha Porra, mas 7.7 Vai ser um arrumbo Nossa! Fé em Deus, hein? Puta! Que pariu! É isso! É isso, clã! Chama! Chama! Recuperamos tudo, velho! Nossa, velho! Nossa, é isso, é isso! Mano, vamos meter o louco Vamos meter o louco 20% pra uma Alpidra Ai, 20% 300 dólares 5, 4, 3, 2, 3... Vem Puta que frio! Chama, caralho! Chama no rei do profite, irmão! Chama! Chama! Deixa eu ver o Probebri Fair Nossa, mano! 20% Mano, chama, chama, chama Solicitário, irmão Não tem outra Não tem outra, mano Não tem outra Vale 1.200 fucking dólares Caralho! É isso! O Gordola vai infartar, velho O Gordola vai infartar, velho Vai infartar Porra, Alpidra 1.177 dólares Mas, querido, você sabia que isso aqui não é uma Alp? Isso aqui é uma faca, querido Como assim? Ah, eu entendi! Eu peguei a referência Eu peguei a referência Será que vai, mano? Muita, por favor Eu falei, Skyzão! Isso aqui não é uma Alp, Skyzão Isso aqui é uma faca, Skyzão E o melhor Sabia que isso aqui não é uma navagem, Skyzão? Isso daqui Eu vou manter a navagem Isso aqui é uma case hard, Skyzão Pode ser, né? Pode ser uma... Bem legal, né? Chama! E eu já vou solicitar Eu já vou solicitar, Skyzão Imagina se essa porra Você é desse também? Tudo que era case hard Quando eu abri a caixa Eu pegava tudo Tudo case hard Mais uma vez só, Skyzão Mais uma Vai aqui, né? Puta que pariu, Skyzão! 460 dó Deixa eu ver o provável e ferro disso aqui 0.9% já daria bom Não, 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 não Vamos tentar outra case hard Já Pra se caso essa daqui Venha meio badara A gente pega outra Baionetinha Padrão, essa daqui 10% você acha que vai? Dá, dá Dá 10% Caralho, esse ganho só Pariu, velho Mano, já estamos no profit Ô, Saulo Não é hora de parar o vídeo E sair com profit? Nada A gente tem que gastar esse saldo aqui Vamos gastar esse saldo aqui Pra gente conseguir sair no lucro agora A gente tem que pegar uma faca De 8 mil coins Que aí sim a gente sai no lucro Com 11 mil dólares Se isso daqui der merda Acabou Butterfly Slaughter Foi Puta Tá aqui pra rir É isso Glória Adeus Papito Glória 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 Meu Deus Recuperamos Chama Graças a Deus Tem aqui ó A faquinha 8 mil coins Já vamos solicitar ela Pro inventário do Saulítio O ideal era eu ver aqui Alguma coisa absurda né Alguma case hard Top de linha Tipo uma M9 case hard De 600 dólares Fazer ela com 100 dólares Existe o mundo? A primeira não deu A segunda Ai caralho Caralho 100 dólares Virou 600 A gente já vai pegar Já vai pegar Tá maluco Tá maluco Chama O que é isso? O que é que a gente tá fazendo? Toca porra Vem lá Você gravou porra O que você tá fazendo? Pior que tá gravando No último vídeo Continua gravando A gente quer Essa Butterfly Gama Doppler Vamos tentar Algumas vezes Com 10% Só como quem não quer nada Safe Safe Então clica aqui Vai pra edição Clica Clica E aí Clicou Já perdemos 250 dólares Foi teste Ai meu Deus do céu Já foi a segunda Puta 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 Mano A gente não pode gritar Porque já são 3 horas da manhã Olha aqui os aplicativos de banco de depósito Que eu fiz Os depósitos que eu fiz no bagulho Já tive que usar dois cartões diferentes no rolê Meu amigo 10% de... Mano Vamos parar Vamos 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 Deixa eu ver Mano 8.700 reais mais ou menos 8.700 reais De novo com os mesmos 11% Galera Fizemos dois aprimoramentos de 73 dólares Dá mais ou menos 140 dólares E ganhamos uma faca de 420 E ainda temos 827 dólares aqui no inventário Vocês acham que com 10% eu ganho ela de primeira? Vamos tentar Irmão Tem que respeitar Irmão 80 dólares de primeira De primeira Ai meu Tem que respeitar Deixa eu pegar aqui Mano Isso Isso Mano Isso é CSGO.net Papi Isso é CSGO.net O link tá na descrição Vamos rapaziada Não posso ter medo Butterfly Crimson Web de 2.000 dólares Eu depositei 700 Aquela Butterfly Doppler Pra tentar transformar numa skin de 2.000 33% de chance Conta comigo 5 4 3 2 1 Foi Boa caralho Isso Porra Nossa senhora Nossa senhora Olha só 20% eu já ganhava Meu Deus do céu Vamos pegar a Butterfly De 2.000 dólares Depositei a skin de 750 dólares E peguei uma faca De 2.000 dólares Agora aqui Mano Me fala que gravou isso Gravou Gravou Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Até a próxima Tchau